Fala, galera! Fala, pessoal! Bom, pessoal! Eu sou o Ricardo Souza e esses dias aí eu vim fazendo alguns vídeos, né? Sobre alertando as pessoas aí sobre estaquias, possíveis estaquias falsas aí que algumas pessoas estão fazendo. E hoje, pessoal, eu vou passar uma dica aí pra você aí, uma coisa que aconteceu com um parceiro meu aí, tá? E ele colocou um adubo, aí ele viu um vídeo aí no canal aí, colocou um adubo. Nas plantas deles, nas plantas dele e acabou que matou várias plantas dele, tá? E eu vou passar aqui, vou relatar o que foi que aconteceu e fico alerta pra vocês aí, tá? Eu já venho batendo na mesma tecla aí há tempos aí, falando, explicando pras pessoas que a internet é uma armadilha, né? Nem tudo que tá passando na internet aí você tá fazendo aí porque tem muita coisa errada, pessoal, tá? Então, você fica até o final do vídeo pra gente tirar algumas dúvidas aí, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Fala, galera, fala pessoal. Bom, pessoal, eu já tô muito feliz, pessoal, porque hoje eu ganhei aí uns presentes, tá? Chegaram de São Paulo, ganhei alguns enraizadores aí, ganhei algumas sementes, tá? É, sementes de atemoia, de pitaia, de rumã, da Califórnia. Eu nunca tinha visto um rumã aí grande, gigante, tá? Essas sementes aqui, na minha região aqui não tem essas frutas, né? Esse caco tá aqui, essa pitaia aí eu nunca cultivei e atemoia. Aí eu vou, outras variedades aqui de abacates, tá? Um abacate gigante aí, grande aqui. Aí vou tá usando pra fazer enxerto, vou plantar pra fazer uns enxertos aí desses abacates aí. Dessas outras aí eu vou ver como cultiva, que é até uma novidade pra mim. Também chegou, é, um pé de lixia, tá meio debilitadozinho aqui. Outro pé de limão, rapaz, agora eu esqueci o nome desse limão aqui, tá ali anotado, depois eu vou dar uma olhadinha. Eles estão um pouco debilitados, porque vinha no avião, tá? Aí eles estão fraquinhos. Aí eu pus aqui um pouco do forte, porque o povo acha que o forte enraizado ali é um... Meu Deus, é um hormônio, mas não é um hormônio, não é um fertilizante. Aí vai tá ajudando no fortalecimento das plantas aí, tá? Porque ele tem muito componente que ajuda. Principalmente na... O que você está fazendo aí é o porquia, é estaquia. E transplante pra planta tá fraca, aí ela vai dar uma revitalizada nela, né? Bom, moral da história, vamos soltar o vídeo aqui. Bom pessoal, o que eu vim fazer esse vídeo aqui é o seguinte. É, vou dar um alerta aí pra vocês aí, tá? Eu já vim alertando aí sobre estaquias falsas, tá? No mercado e sobre o uso dessas medicações aí, coco, etc. Isso não enraiza nada, isso aí não tem fundamento, isso aí é tudo balela, mas o... A de pirão, isso aí é tudo conversa fiada, mas a pauta desse vídeo aqui não é nem isso aí, é... Recentemente, eu acho que há dois dias atrás, foi isso mesmo com um parceiro meu aí, o Zé Guedes, tá? Ele tem um canal aí, ele é parceiro da gente aqui. A gente troca informação, a gente conversa bastante. E ele fez um vídeo ontem, mas foi ontem, deve ter sido ontem mesmo, aí eu tava olhando e eu até comentei lá. Ele colocou lá de fundo lá no... Vou até mostrar pra vocês aqui, deixa eu ligar esse tablet aqui. Vou fazer no computador ali, mas tá ocupado. Deixa eu ver se eu consigo ligar esse tablet aqui. Bom, aí bora da história, ele fez um vídeo aí falando de um assunto, falando sobre a dúvida da morte, tá? A dúvida da morte. E comecei a ver o vídeo depois que fui entender o vídeo. Pronto, tá aqui, ó. O meu amigo Zé Guedes, você tá vendo aí, ó. Você tá pra ver a dúvida da morte, tá? Porque ele narra no... No vídeo dele aí. Deixa eu ver se fosse... No vídeo dele aí, que ele... Foi ensinar até as pessoas, ou seja, ele chegou em um canal aí, até... Conhecer esse um canal que tem muito seguidor. E lá ele viu um... Um adubo lá. E foi fazer. E foi até... Tá ensinando as pessoas aí, tá? Ele tá narrando aí, tá falando. Vou deixar o link embaixo aí pra você dar uma olhadinha, tá? Pra vocês entrarem lá e ver o desabafo dele aí. Pra vocês terem uma noção do que... Um perigo que as pessoas correm, tá? De tá fazendo coisas que não entendem. Que sem procedimento, sem pé e sem cabeça. Ou seja, ele viu um adubo lá, em um canal grande aí. Porque... Alguns canais aí... Não tô falando de canal de ninguém, não. Tô só alertando. Faz vídeo todos os dias, tem todo tipo de adubo aí. Todo dia ele traz um adubo diferente. Aí vamos lá que o ano tem 365 dias. Aí esses caras aí usam 365 tipos de adubo diferente. Todo dia ele usa um diferente. Ou seja, na verdade são informações que eles catam aí na internet fora. E algumas coisas que tem fundamento, outras não. E sai postando o que der na telha, tá? Recentemente eu vi um vídeo aí no meu canal aí. O cara pedindo, sugerindo. Tem até o nome do vídeo, é Adubo da Morte também. Mandando as pessoas colocarem nos seus vasos, de casa. Um adubo, um fertilizante químico. Que é usado em grandes lavouros de cana-de-açúcar, etc. Um adubo químico. Se porventura isso, se tiver no seu vaso aí. O seu filho, ou o seu cão, o seu gato. Ou até mesmo você, por acidente, inalar aquilo ali. Você colocar na sua boca um criança ou um animal. Que de repente venha fazer um xixi ali numa planta, não sei. Ou até ele, por acaso, o resto de comida ali fica largado ali. Se ele vier se alimentar daquilo ali, provavelmente o risco dele de estar morrendo aí é grande, tá? Isso aí é errado. Essas pessoas aí não estão se importando com qualidade. Estão se importando com visualizações e likes e só faturamento. Então, tem um bastante que ele está narrando ali. Dá uma olhada nesse vídeo aí dele aí, tá? Uma hora da história. Ele viu o vídeo lá. Fez o procedimento, tá? Ele está mostrando ali o pó lá. O cara do canal mandou ele fazer. Foi o que ele fez? Chegou nas plantas dele. Fui fazer o vídeo. Eu estou aqui na... E por que, bicho, eu acho engraçado essas coisas, porque as pessoas se levam por isso, tá? E o cara ensinou lá e bateu no liquidificador, tá? E fez o negócio lá. Depois, botou para secar, fez o pó e colocou nas plantas dele. Mora da história. Matou dois pés de frutífera dele, os pés de tomates, entre outros lá. Só que eu não perguntei quantas foram, na verdade, o total, mas sei que bastante planta dele aí, tá? E o que eu ligo para vocês, o outro vídeo eu alertei aí sobre... Pessoas que mandam enfiar prego, amarrar arame em planta. Rapaz, são uns caras que são uns gambiarreiros. Uns gambiarreiros, eu digo assim, porque os caras que mandam fazer um negócio desse, meu amigo. Eu acabo desse aí que ele está preservando o quê? Ele está ensinando o quê? Planta, minha gente. Não quer anador, não quer dorio, não quer... Tilenol, bagulho não. Planta. Ó, eu uso aqui nas minhas plantas. Olha as minhas plantas como são saudáveis, bonitas, tá vendo aqui, ó? Elas estão meio amachadinhas assim, porque está chovendo bastante aqui, ó. Na lagoa, muita chuva mesmo, chove todo dia. E eu estou tendo problema. Onde vai dar oito, tá? Tá? Sabe o que eu uso aqui? Pó de carvão. Um pouco de pó de carvão. Um pouquinho de esterco de carneiro. Um pouquinho mesmo, bem curtido. Nada. Mas, o que é isso? Na minhas plantas, só isso. Planta só quer isso aí. Para crescer, olha como estou verdinho. Bonito. Eu não vou estar botando aqui vinagre. Porque o vinagre vai acabar com a raiva da sua planta. Ele tem álcool. Ele vai queimar. Aí, o pessoal está botando, manda botar comprimido, enfia a coisa debaixo da planta. Eu já vi mandando para dorir, sei lá, ou medicação. Mas, de minha jeito, planta não quer medicação, não. Quem quer medicação? São pessoas, tá? São pessoas que querem medicações, tá? Planta não quer medicação, não. Algumas são usadas para fazer... Qual é o uso? A tiamina, porque é uma vitamina. Eu uso para enraizar, tá? Para aumentar, para reabigorar. Mas, Tilenol comprimidos aí, você está botando na sua planta. Minha gente, às vezes você se engana. Por quê? Eu vou explicar a vocês aqui, ó. O caso de fulano de tal, não é o seu, não. A planta de estar com aquele problema ali, ele fica chegando e diz, olha, bota isso aqui. Os caras dizem assim, bota esse produto aqui e veja o que acontece. Não, bota isso aqui que vai melhorar. Porque é o seguinte, tem fundamento do que eu estou dizendo. Se uma pessoa chegar aqui, o produto Zé Guedes aqui, chegar aqui e dizer assim, olha, vamos fazer um adubo aqui, bom, natural, que sua planta vai ficar na medida. Aí ele vai colocar aqui uma areia, um pouquinho de terra preta e esteco de carneiro, tá? Um pouco de esteco de carteira aí e um pouco de pó de carvão. Possivelmente ele vai ter o quê? 150, 200 likes aí, não sei. Agora, se ele chegar aqui e disser, olha, pega esse produto aqui, um produto que você nem conhece. Porque o povo é curioso, o povo gosta de curiosidade, o povo é afoito. Aí diz assim, pega esse produto aqui, enfia aqui dentro da sua, pode ter certeza que vai ter um milhão de visualização aí. E o pessoal vai, mesmo que mata as plantas dentro de tudo, ele vai colocar. Porque o povo é muito furioso, tá? Então o alerta que eu estou dizendo para vocês é isso aí. Tenham cuidado, bastante cuidado do que vocês estão pondo nas plantas de vocês. Porque às vezes a planta está, olha, eu vou dar um exemplo aqui, está nessa plantinha aqui, olha. Isso aqui é o final da germinação das carambolas, tá? Os outros estão bem maiores. Essas aqui são os retardatários aí que nasceram. E da germinação das romãs, né? Aquelas romãs ali que eu trouxe de garanhuns, tá? A outra está aqui, olha. Olha como elas estão tão surradinhas, está vendo aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Agora, por quê? Essas aqui estão tão verdinhas, elas estão no mesmo local. Por que essas aqui estão surradinhas? Porque algumas plantas requer bastante sol. Aí ela está levando um pouco o sol, aí está amarelando aqui, olha. Ela está amarelando. Pode ver que é porque a noite ela se contrai, tá? Ela se contrai. Quando você põe na claridão do sol, ela abre as folhas dela. Aí pode notar que alguns estão bem verdinhos já, tá? Porque o sol começou a surgir aos poucos e aí ela está se animando. Aí a galera vê essas plantas assim, meio enferrujadinhas. Aí quer dizer, isso pode ser dois problemas. Por falta de sol, que é o meu problema aqui, tá? Elas estão em um crescimento aqui, então elas requeram bastante sol. Para estar em crescimento. É uma outra que gosta de muito sol. Ou água demais, tá? Ou muita água. Quando você está botando água, ele vai amarelar aqui. Aí o que a galera faz? Ele pega um comprimido e bota aqui dentro. Então arrocha o pó aí, arrocha a coisa aí, tá? O que foi que o Zé Guedes fez ali? Ele está ali mostrando ali, coitado. Isso aí, ele está narrando ali. Ele serve de lição para muita gente aí. Foi o que ele fez. Ele pegou pó de café. Aqui, ó. Pegou pó de café. E casca de ovo. Bateu aí no liquidificador. Não sei se ele misturou com o outro produto. Eu acho que só foi isso mesmo aqui. Bateu aí. E esteve botando nas plantas dele. E morreu tudo ali. O pózinho lá que não tá lá de fazer. E esteve matando aí. Então pessoal, eu fico alerta aí. Tá? Cuidado com as pessoas aí. Eles estão preocupados com qualidade não. Eles estão preocupados com quantidade. Eles não estão aí para nada não. Eles estão querendo só faturar. Então, tem canais aí que ensinam a fazer uns adubos direitinho aí. Tem adubo melhor que pode de carvão. Pode perguntar a qualquer agrotécnico aí. Qualquer pessoa técnica aí no assunto. Pode perguntar a eles aí. Eles usam. O pessoal que faz bonsais, eles usam aí pó de café. Aliás, pó de carvão. Pó de carvão aí, gente. Põe um pouquinho de pó de carvão. Um pouquinho de esterco de galinha. Bem curtido. Não pode ser ver, tá? Bem curtidozinho aí, tá? Um pouquinho de pó de serra bem curtido mesmo. Aí você pode estar botando na sua planta aí. Um pouquinho de casca de ovo bem trituradazinha, tá? Olha lá. A planta dele ali, ó. Tá vendo? Olha. Ele mostrando lá. Matou tudo. Aí o que é que acontece? Você pode estar botando na sua planta. Agora eu não fico botando aí coisa na sua planta que não deve nada. Porque a princípio os meus pés de morango morreram assim. Lá atrás, no começo do ano passado, eu tenho dois pés de morango. Então, quem viu alguns vídeos passados aí, viu que eu tinha uns pés de morango lá no quintal da minha mãe. Estavam lindos. Cada folha bonita. De repente, começou a enferrujar a folha dele. Dar uns ferrugem nele e uns pés de cajueiro. Eu fiz até um vídeo mostrando. E aí eu fui pesquisar lá e o cara no canal, o cara disse, põe isso aqui e veja o que acontece. Aí eu fico, beleza. Não, eu fui lá, cavei o negócio aqui, coloquei o produto. Ah, tudo bem. Três dias depois, a folha ficou tão verde no mundo que parecia incrível a Hulk. Todo verdinho, bonitinho e tal. Mas, no final do mês, simplesmente a raiz aqui apodreceu e o pé, pau, caiu. Tudo verdinho, bonitinho e matou aqui, no pé aqui. Morreu literalmente. E tudo que eu planto ali naquele vaso ali, tá? Tudo que eu planto ali naquele vaso, não nasceu mais nada. O que aconteceu com o Zé Guedes aqui, ó. Ele tá alertando aí. O que foi que ele tá... Vai jogar tudo fora. Os vasos dele, vai ter que tirar toda a areia, tirar... E nem a erva daninha tá nascendo mais no quintal do rapaz aí. Os caras nem testem. Como é que esses caras vão testar assim? Os caras todo dia fazem um vídeo diferente mostrando, 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 mostrando. Como é que esses caras testem? Testa, minha gente. Isso aí não tem fundamento, tá? Tenham cuidado aí. Eu vou deixar o link aí embaixo, do canal dele aí. Dá uma olhada. É sério isso aí que eu tô falando. Dá uma olhada e tenham cuidado do que vocês estão fazendo com as plantas de vocês. Ele vai estar esfriando prega aí no implante, botando arame não. Tá botando o que o pessoal ficou mandando aí, que eles nem sabem o que estão falando. O pessoal aí, a Maria Misericórdia, não sabe nem o que tá falando. Eu digo porque eu testo aqui. Eu tenho sítio, eu tenho roça lá. Põe os adubos lá certinho. Sem química, sem nada. Tudo orgânicozinho. E quem quiser vir, dá uma olhadinha aí no canal aí. Pode dar uma olhadinha nos meus vídeos aí. Eu lá não sei o que tá mostrando, tá? Tudo orgânicozinho, tudo feito com esticlo de carneiro, tá? Pô, pessoal, é isso aí. Deus abençoe a todos. Tenham cuidado, tá? Se você gostou aí, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer também. Pra mim tá passando essas informações positivas aí pra outras pessoas, tá? Compartilhe pra que outras pessoas que não saibam, vejam isso aí também. Pra tá passando pra mais pessoas. Vem novidades aí, tá? Lembra, vou tá fazendo umas destaquias aí. Tô esperando só enraizar ali, porque eu tenho que mostrar o procedimento total. Vou ter que mostrar do começo ao fim, né? A raiz verdadeira, a brotação e o desenvolvimento. E o final na Terra, né? Já frutificando, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.